Jaqueline Mendonça vai trazer uma informação agora, 12 animais foram resgatados de uma chácara abandonada às margens da JO070, né? Jaqueline, eu vi as imagens, são assustadoras, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Heloares, boa tarde, amigos de casa. Exatamente, pra quem gosta de animais, as cenas são terríveis. Até pra quem não gosta também, ninguém gosta de ver sofrimento alheio, né? Olha, pra vocês terem uma ideia, foi uma denúncia anônima que levou a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia até esse local que fica lá no Recreio dos Bandeirantes. E lá a situação foi bem precária, tinha cavalos, mulas e também seis cachorrinhos abandonados. A situação precária, como vocês veem aí nas imagens. Vamos começar falando com o Wagner Rodrigues, que é da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, pra gente saber como é que foi essa importante denúncia, que a gente já abre aqui a oportunidade pra você também fazer denúncias aí pra chegar em casos como esse. Boa tarde, como é que foi que a denúncia chegou até vocês? Boa tarde, boa tarde, Heloares, a todos que nos assistem. As denúncias podem ser feitas aí através do 161, que é o telefone da AMA, também pelo WhatsApp do Romulo Denúncias, que é o 995749570. Recebemos imagens a respeito desses animais, cavalos aí com fraturas expostas nas pernas, cachorros ali que estavam ali sendo comidos vivos por bichos, quase mortos os animais. Nós entramos em contato com o pessoal da AMA através do diretor Diego e fomos prontamente atender. Vamos falar com o Diego Moura, que é diretor de fiscalização da AMA. A gente, primeira coisa que pensa, lá é um local abandonado, as pessoas não tinham condições de cuidar dos animais. Como é que era a situação? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, nós chegamos lá, é um estilo de uma chácara, né, que foi inclusive invadida aí pelo tutor, pela pessoa que era responsável por esses animais. E a nossa equipe de veterinários aí, a equipe de auditores fiscais, constataram uma situação absurda. Não havia ali alimentação, não havia água potável pra esses animais, havia uma quantidade ali de cavalos. Os cachorros, né, como bem o comandante informou, ele estava num estado de desnutrição muito avançado, que mostrava pra gente que ele estava ali sofrendo sem alimentação, sem comida. Um deles, inclusive, amarrado, sendo comido aí por larvas já devido a uma ferida, sem qualquer tipo de tratamento. E graças aí ao apoio da Romul e da Delegacia do Meio Ambiente, através aí do doutor Luziano, foi identificado esse autor e foi possível com que a fiscalização fizesse a autuação. Bem como a polícia encaminhou eles aí pra central de flagrante e se encontra preso em virtude aí desse maus-tratos. Inclusive a multa foi de 16 mil reais. Exatamente. A multa aplicada foi no valor de 16 mil reais. E nós conseguimos aí mover uma operação pra salvar esses animais, tanto os cavalos quanto os cachorros. Contamos aí com o apoio do Centro de Zoonoses, que mandou a equipe lá também pra resgatar os cavalos e os cachorros abrigados aí pelo abrigo lar dos animais. Por falar nisso, vamos chegar aqui pra ver essa mãezinha com os filhotes que estão aqui na região noroeste, uma região que a gente não vai identificar pra evitar novos abandonos. Olha lá, essa é a mãezinha super preocupada com os filhotinhos, filhotinhos muito magros e eles vão ficar aqui com vocês, né? Isso. Nós recebemos a mãe com cinco filhotes, um dos filhotes segue internado, tá numa condição de desnutrição muito grave, muito severa. E também um animal de grande porte, um macho, que tava sendo comido vivo por bichos, que também se encontra na clínica. Eles só vão voltar realmente quando estiverem melhores condições. Olha só, aqui a gente sabe que você tem muitos animais, mais de 500, vocês estão precisando de ajuda, o pessoal pode ajudar como? Porque tá chegando agora mais seis cachorros, vão precisar de ração, atendimento médico. É isso daí. Nós já abrigamos animais, né? Somos o lar dos animais Goiânia, convidamos vocês a nos seguirem no Instagram e nós apoiamos a AMA em casos de denúncia de maus tratos. Então a gente comumente acolhe os animais que são resgatados pela AMA nessa situação. Pois é, então ó, não importa onde você esteja, se é na zona rural, se é afastado da cidade, se alguém ver e fazer a denúncia, a Guarda Civil e a AMA vão bater lá. Sim, a lei 14.064 de 2020 apertou o cerco contra quem maltrata animal. Por isso, exclusivamente, que eles estão presos em direito à fiança. Passa agora de cinco anos a pena, então estão lá à disposição da justiça e a gente espera que não aconteça novamente. E que isso sirva de alerta para as pessoas que ainda não foram identificadas e que estão maltratando os animais. Então nunca é tarde para voltar atrás e fazer um novo começo com esses bichinhos aí, porque tem gente de olho demais, hein gente? Viu, Loares? Obrigado, Jaqueline. É um absurdo, né? A gente fica até procurando palavras para classificar quem faz um tipo de coisa desse. Não só com os animais, com o ser humano, porque uma pessoa que faz isso com os bichos vai fazer também com o ser humano. Que bom que a denúncia chegou e os animais foram salvos aí.